Fala aí galera, beleza? Bezos aqui trazendo mais um vídeo de GTA 5 pra vocês E dessa vez eu trago aí um vídeo de um bugzinho aí básico pra vocês Que, infelizmente, eu não tô tentando como entrar no PS3 pra gravar aí por causa da mudança e tudo mais Eu só deixei o PC aqui, é? Por causa que eu preciso de PC Enfim, esse bug aqui foi o meu irmão que achou Pô, ele é mó novinho, tá ligado? Tava jogando na mó inocência Aí ele me chamou lá pro PS3 faz um tempinho já E ele me chamou lá e falou assim Por que que não dá pra entrar nessa casa aqui? Eu fui lá ver e aí infelizmente não dava mesmo pra entrar na casa A localização dela, isso daí fica bem próximo aí a casa aí de 400 mil E... Bom galera, esse vídeo aqui não é um vídeo que traz muita informação assim Não é de dinheiro, nada Mas... Enfim, é uma curiosidade a mais aí E... Bom galera Vai de vocês aí Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu favorito, seu like Pra ajudar na divulgação E... Se você é novo pelo canal, se inscreva E é nóis Eu tô indo aqui Falou Um beijo Tchau 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 Tchau